Aqui na capital, dupla é presa por tráfico de drogas. Um detalhe, eles são reincidentes no mesmo crime. O flagrante aconteceu no Jardim Novo Colorado. E no local foram apreendidas mais de 50 porções de maconha e cocaína. José Porto, mostra pra gente na tela do Cadeia, vai! Olha só a quantidade de material apreendido. A gente tem aqui pra perto de 450 reais em dinheiro. E é muito característico do tráfico, a gente vê notas de 2 reais, dinheiro sujo, que fica escondido. É um dinheiro que cheira mal, inclusive. E são notas pequenas, fracionadas de 2, 5, 10, 20 reais. Somando esse total aí, esse montante que a polícia apreendeu em poder dos traficantes. Agora, as drogas são aí 33 porções de maconha já fracionadas. A gente percebe que tem umas que tem um tamanho maior, tem um preço diferenciado. E essa daqui é a maldição da pasta base. A droga terrível, né? Que tem um efeito aí do crack também, que causa uma dependência em alguns usuários, até automática. Nesse caso, foram 23 porções da pasta base de cocaína. E ali tem, né? Todo o material que eles usavam também, no ponto de venda de drogas, né? Pra fazer aí a divisão, né? Quebrar a pedra, as pequenas porções, balança de precisão. E foi preso um homem de 31 anos e outro de 46. Já teriam antecedentes criminais, também relacionados com o mundo das drogas. A polícia também conduziu dois homens que estavam pela região, comprando, né? Seriam clientes dessa boca de fumo lá do Jardim Novo Colorado. Uma semana aí, né? A gente já vem investigando essas pessoas, esses traficantes que atuavam no local. Havíamos recebido denúncias anteriores e também através do trabalho de monitoramento ali da região, no local, né? Equipe de investigação, um trabalho brilhante aí. Semana passada prendeu dois e hoje logrou o êxito em pegar dois em situação flagrancial mesmo, de flagrante, né? Com drogas, dinheiro em espécie, dinheiro trocado, né? Bem característico aí da venda de drogas. E dando uma resposta aí até para a sociedade ali da região que se sente incomodada com essa traficância local. A boca de fumo, o ponto de venda de drogas, ele atrai tudo de ruim e mais um pouco para o bairro, para a região. E esse é um foco muito grande da polícia, da DRE. É, com certeza a DRE tem tido uma atenção, né? Além das investigações qualificadas aí de grande tráfico, né? Grandes quantidades de droga, especialmente pela região de Cuiabá e Varzegrande, aqui, próxima região fronteiriça aí com outros países, né? Famosos na exportação de droga. A DRE tem tido atenção também com o tráfico de menor porte, né? As famosas bocas de fumo aí que incomodam bastante a sociedade. Como foi dito, atraem tudo de ruim ali para um bairro, por exemplo, né? A criminalidade aumenta, aquela sensação de usuários ali no local, né? O roubo, né, o furto e até o homicídio também. Roubo, furto, homicídio, né? Porque envolve ali, às vezes, facções, organizações criminosas ali que atuam no domínio dessas bocas de fumo. Então, assim, vários outros crimes são decorrentes do tráfico de drogas. Então, a repressão tem que ser dura mesmo e a gente está bem atento aí, a doutora Juliana como titular e nós, nossa equipe, está toda atenta para coibir essa prática. Bom, esses homens que já estão na grade, são dois homens aí que foram presos, delegado, já tem passagem pela polícia, eles já não são aí, digamos, novatos no crime nem no tráfico, né? Ambos com passagem, né, por tráfico de drogas já, já respondem processo criminalmente em relação ao tráfico e hoje estão sendo autuados aí por tráfico e associação ao tráfico. Preso, portanto, em um homem de 31 anos ou de 46, a polícia está levantando ainda a ficha dos dois, mas já estão em flagrante, como o delegado disse, pelo crime de tráfico de drogas. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Alessandro Macedo, José Porto para o Cadeia Neres.